A democracia é um governo em que o povo exerce a soberania. O povo escolhe seus representantes através do voto. Bom, é considerado o início da democracia no nosso país o fim da República Velha, em 1930. Terceira pergunta. Qual sua opinião em relação à forma que ela vem se desenvolvendo no Brasil atual? Bom, tivemos, há um tempo atrás, dois escândalos de corrupção, que foi o Mensalão e o Petrolão, que visavam a compra de votos parlamentares para votar favorável ao governo. Bom, isso não é democracia. Compra de voto não é democracia. Mas em relação ao voto da população, essas urnas eletrônicas também não são confiáveis, mas o povo está votando. A quarta pergunta. O que você pensa sobre as eleições presidenciais de 2018? Bom, talvez seja a eleição mais importante desde a redemocratização, o fim do regime militar. Porque desde aquela época o Brasil vem se encaminhando para o lado da esquerda, que não é um lado muito bom, porque visam um estado muito inchado, um estado enorme, com muitos estatais no governo. O governo esquerdista defende ditaduras como da Venezuela e de Cuba. Não queremos isso para o nosso país, então temos que mudar isso daí. Temos que dar uma guinada para a direita agora. Há muito tempo não tem um governo de direita no Brasil, mas vamos mudar. Bom, numa democracia é essencial ter partidos, ter oposições. Por exemplo, China, Cuba e Coreia não tem vários partidos, só tem apenas um. Mas no Brasil tem muitos partidos, são cerca de 35 partidos que tem no Brasil. E isso, por exemplo, é... Aí isso acaba fazendo partidos coligarem entre si para conseguir maior tempo de televisão e maior fundo partidário. Um exemplo agora é o Geraldo Alckmin, que coligou com vários partidos em busca de um maior tempo de televisão e de um maior fundo partidário. E se ele chegar ao poder, os ministérios dele vão ser loteados, vai dar para os partidos que ele coligou. Porque ele fala agora, ele fala, vamos coligar agora comigo e depois eu te dou o ministério. E isso não é muito bom para o Brasil, porque acaba colocando em cargos, grandes cargos da nação, que são os ministérios, pessoas que às vezes nem entendem do assunto. Bom, o voto é essencial, é uma democracia. Com o voto que você elege os seus representantes no Congresso, para representar você tanto no Congresso, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Por exemplo, quanto tempo não tem eleição em Cuba? Vê se tem eleição na Coreia do Norte. Lá não tem democracia. Temos agora a Venezuela aqui, um exemplo do lado aqui, que teve um disfarce de democracia, que teve uma votação, mas com as urnas eletrônicas totalmente fraudadas, Maduro ganhou de lavada. Podemos ver que a rejeição do Maduro é enorme lá na Venezuela, tem pessoal da Venezuela fugindo para o Brasil. Como um cara desse pode ter ganhado? Acho que não é possível. Bom, lá teve uma grande fraude. Fraude também não é democracia. Compre de votos também não é democracia. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Eu gostaria de fazer umas perguntas sobre política no nosso país. Tudo bem, ok. O que você precisa saber sobre isso? O que é democracia, você sabe? Bem, democracia no meu ponto de vista, na minha concepção, esse evento todo que está acontecendo, passamos ontem por um processo eleitoral, onde todo o povo do nosso país, todo o povo do nosso querido Brasil tem a oportunidade de ir diretamente à urna para escolher o candidato que vai dirigir o nosso Estado, o nosso país de um modo geral, escolher os nossos deputados, os nossos senadores. Isso é a democracia. Tudo bem. Tem ideia de como ele iniciou-se no nosso país? Sim. Na verdade, já se fala em democracia desde a década de 30. Não me lembro muito bem a data, mas acho que entre 30, 34 ou 36, no governo de Getúlio Vargas já se falava sobre democracia. Mas, na minha opinião, isso as pessoas podem até de repente discordar, mas, na minha opinião, a verdadeira democracia começou em 89, quando a gente teve as diretas já. Qual a sua opinião em relação à forma que ela vem se desenvolvendo no Brasil atual? Bem, na verdade, eu acho que a nossa democracia anda em passos lentos. Acho que ela é muito morosa. Acho que nós poderíamos ter uma democracia muito mais efetiva, ter muito mais direito de opinião no nosso quadro político. Infelizmente, a gente fica submisso a certas atitudes de governadores, de presidentes, de deputados e tal, que acabam, depois de eleitos por nós, fazendo coisas que vêm exatamente contra nós, principalmente contra a nossa classe, a classe trabalhadora, a classe mais humilde. Então, acho que a democracia precisa caminhar a passos largos. Mas, infelizmente, esse é um processo que qualquer pessoa que entenda um pouquinho disso vai poder lhe explicar. Essa mudança vai ocorrer? Vai sim. Mas eu acho que daqui a mais duas ou três eleições, acho que a democracia vai ficar exatamente do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente bebeu. O que pensa sobre as eleições presidenciais que ocorrem no ano de 2018? Penso que são eleições agora históricas. Eu acho que a gente estava... A gente, que eu digo de modo geral, o povo, estava precisando que ocorresse essa eleição de maneira mais rápida possível. Porque a gente tem sido amassado aí, desde essa história toda de Dilma, de Lava Jato, Temer, e a gente está sendo amassado. Então, a gente precisava dessa eleição para mudar. Mas tenho muito medo, muito, muito medo, dos candidatos que estão se apresentando para poder assumir a presidência do nosso país. Acha bom a existência de vários partidos participando do processo democrático nas eleições do nosso país? Acho sim. Nós somos um país pluripartidário, né? Mas eu também enxergo sobre uma outra ótica. Entendo que tantos partidos assim acabam dividindo muito as opiniões do nosso povo e acabam elegendo candidatos. Pessoas que, às vezes, não têm nenhuma competência que não eram a vontade do povo. Candidatos que não receberam o número 6 de voto, mas que a legenda acabou fazendo que ele ganhasse o pleito. Então, eu entendo que nós tivéssemos aí em torno de 3 a 4 partidos, seria o ideal. Como gostaria que fosse realizado o processo eleitoral? Eu gostaria que esse processo eleitoral fosse mudado. Mas isso é uma coisa que vamos ter que estudar muito ainda. Por quê? O Tribunal Superior Eleitoral, hoje, ele tem uma renda de 6 bilhões, é reservado aí 6 bilhões de reais por ano. De dois em dois anos, nós temos uma eleição. Então, nós temos à disposição 12 bilhões de reais por ano. Eu entendo que num processo eleitoral se coloca muita gente, é uma estrutura gigantesca no nosso país para poder ocorrer a eleição com sucesso. Mas, veja bem, nós poderíamos enxugar isso aí, tirar um pouco desse custo, e esse dinheiro não precisaria ser tão grande. Cada zona eleitoral tem um juiz eleitoral. Então, isso ocorre mais custo. Teve um episódio que aconteceu nessa eleição, agora eu achei bastante interessante. Algumas sessões foram migradas para outras zonas. Com isso, nós conseguimos diminuir o número de juízes eleitorais. Com isso, a gente consegue diminuir o custo. O Brasil precisa enxergar aonde é que está se esvaindo o nosso dinheiro. Qual é o ralo que está levando o dinheiro do nosso povo. Se a gente puder enxugar, essas eleições seriam o ideal. E eu também acho o seguinte, o que a eleição deveria ser feita em um único turno. Entendeu? Eu acho que não precisaria disso 50% mais um. Eu acho que o candidato mais votado deveria assumir, porque ele representa nada mais nada menos que a vontade da maior parte do povo que votou nele. Exatamente aí, a gente volta batendo aquela questão de pluripartidaria. Por quê? Nós temos um monte de partidos, então temos essa necessidade. Os votos são distribuídos. Se nós temos quatro partidos, por exemplo, talvez hoje nós teríamos um presidente eleito. Aí eu concordo. Se dois presidentes tivessem 50% de voto cada um, aí eu acho que precisaria assim, olha, daqui a sete dias a gente vai escolher qual é o próximo presidente. Beleza. Não dava direito à campanha, dava direito a nada, só mostrava na televisão. Vai ser o presidente tal, o presidente tal. Esses são os dois candidatos. Quem você prefere? Aí sim voltaríamos a dizer. Caso contrário, não vejo a menor necessidade. Qual a importância do voto na democracia? Olha, a sua pergunta é muito boa. O voto é como se fosse a arma do policial para se defender do bandido. O voto é a nossa arma para a gente poder gritar e dizer assim, olha, não quero esse presidente, não quero aquele presidente, nós queremos esse, porque nós já estamos cansados. Então o voto é a ferramenta fundamental da democracia. Se não existe voto, não existe democracia. Se não tem democracia, não tem povo feliz. Ok? Bom, eu estou aqui para falar sobre democracia. A democracia consiste no governo para o povo, onde as vontades do povo prevalecem, onde o cidadão vota em quem defende suas ideias, por meio de eleições periódicas. Numa democracia deve existir liberdade de expressão. O povo deve eleger seus representantes. No Brasil, um mandato é de quatro anos, com exceção do senador, que tem um mandato de oito anos. No executivo, onde se encontra o perfeito, o governador e o presidente, podem ter até dois mandatos. Depois, outro candidato deve ser apresentado para a eleição. No Brasil, a votação para os projetos de lei não é feita diretamente. O povo elege seus representantes, que na teoria seriam para votar de acordo com os interesses do povo. Mas vendem seu voto, votam de acordo com coligações, coisas do tipo. Assim, a vontade do povo não é feita, descumprindo a ideia de democracia. Legenda Adriana Zanotto